Tecnologia do Prowler em Astoria. Fala ali no amigles, aqui eu sou o Jô, Jô X. Inscreva-se no canal e dê seu like. Chegante aqui. Essa aqui é mais complicada. Olha o tamanho da área que está marcando. Vai até a metade do prédio? Vamos ver. Aqui diminui. Aqui para baixo. Opa, falou bloqueado. Então já... Então é embaixo aqui diminui. O desenho... Isso aí. Pelo que eu entendi, o desenho, o roxinho que está aqui assim, é a posição que aquele armário tem que ficar. Seja o que for aqui. Posso tirar aquele painel. Tem que ficar. E aí é só pegar o ângulo. Vai ser um L1 quadrado? Quadro elétrico? Vou usar meu choque. Acho que não. Isso não fez a porta abrir, mas acionou o interruptor. Ah, vou ter que... Devem ter mais quadros elétricos por aqui que ativam o resto. Um painel? E agora tem que encontrar os painéis. Tem quatro painéis. Aí eu entendi por que a área é tão grande. O primeiro painel está aqui quando a gente abre a porta. Ativou ele, corre por quê? Tem tempo. Daqui a pouco começa a desativar. E agora lá em cima. Uh, deu tempo. Beleza. E agora? Voltando. E acionei todas. Agora eu devo ter acesso ao estoque. Tem que admitir que essa foi criativa. Foi chata, eu diria. Tem que admitir que essa foi criativa. Não, é que foi difícil para achar os painéis. Eu fiquei voando em torno do prédio. Porque não tem nenhuma marcação, nada. Belezura. Foi isso aí, little amigles. Lembre-se de se inscrever e dê seu like. Beleza. Amém. Obrigado.